Olá, sejam bem-vindos ao canal Drone Massa. Nós estamos aqui hoje com uma imagem espetacular para vocês. Quando você olha assim de imediato, você fala, esse lugar é fora do Brasil, na Irlanda, Estados Unidos? Não, galera, esse lugar é aqui em São Paulo, região metropolitana, especificamente em Biritiba Mirim. É isso aí, Biritiba Mirim, região de Mogi das Cruzes. É um lugar fantástico para você passar o final de semana. Vejam só a cor desse lago. Azul, esmeralda, lindíssimo. O local, galera, possui uma área de camping. Se você passar day-dia, é R$ 20,00 por pessoa. E se você for acampar, R$ 50,00 de sexta a domingo. Possui os locais para churrasqueira, um banheiro comunitário, com chuveiro frio. E tem que levar as coisas de comer, porque aqui não tem a venda de nada no local. Então, day-dia e acampamento, tem que trazer a comida. Eu achei que o lugar deveria ter um pouco mais de estrutura, turistas, né? Porque, no meu caso, eu peguei esse anúncio no Instagram, e já tinha algumas informações lá, que realmente não vendia nada no local. Aí eu passei no mercado e trouxe algumas coisas, e vim mais para conhecer mesmo o lugar. Estou aqui com... Estreando o Mavic Mini... O Mini 3 Pro, né? Mavic Mini não, o Mini 3 Pro... da DJI. Esse é o novo drone aqui do canal, para fazer essas imagens fantásticas para vocês, buscar lugares como esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, e passe essa dica aí para quem mora na região, e quem mora em São Paulo também, quer curtir aí um dia legal na beira do lago, um churrasquinho, um bate-papo com os amigos, com a família. Local perfeito aí. Familiar, não tem barulho de som, não tem bagunça, muitas crianças aqui ao redor da lagoa brincando. Então, é um lugar muito aconchegante aqui para você passar um dia, um final de semana em família. Muito legal, galera. Biritiba Mirim é aqui na região metropolitana de São Paulo, está distante aí, mais ou menos 50 quilômetros da capital, e o local é realmente espetacular. Você se depara aí com essa maravilha da natureza, e realmente você acha que está em outro país, Irlanda ou alguma coisa parecida aí, mas é Biritiba Mirim, São Paulo. É isso aí, galera. Um abraço. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, se inscreva se não for inscrito, e passa a dica aí para quem gostaria de conhecer esse local fantástico. Lagoa Esmeralda, Biritiba Mirim, São Paulo. Lagoa Esmeralda, Biritiba Mirim, São Paulo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto